Olá, bom dia. Somos uma empresa de engenharia na área de telecom, com especialização em sistemas de telecomunicações, sistemas de TV, celulares, rádio comunicação, tudo ligado à linha de comunicação. Aqui é a nossa linha que nós comercializamos da Aquário, o nosso parceiro, grande parceiro, aqui é um repetidor para sistemas de celulares, roteadores, repetidores para cobertura interna, de sistemas de Wi-Fi, mini repetidor de alta qualidade, aqui para gerar Wi-Fi a partir da rede 3G, com uso de modems 3G, e amplificadores, antenas amplificadas externas, antenas internas sem amplificador, conversores digitais, cabo coaxiais, e outras linhas da Aquário que nós comercializamos também, antenas móveis, né, para sistemas de rádio VHF, celulares. Mas hoje a gente vai falar em particular aqui da diferença, né, de um divisor e de um tupper, que às vezes a pessoa tem alguma duvidazinha, né, gostaria de poder ajudar aqui, ó. O divisor, geralmente ele se confunde muito com esse aqui, ó. Tem outros divisores, claro, né, ó, de 1 para 4, de 1 para 3, mas esse aqui, o tupper se confunde muito com esse aqui, ó. O divisor de 1 para 2. O que que seria aqui o divisor de 1 para 2, ó, você coloca um sinal aqui, né, aí como bom, você entra 100% de sinal. Desse 100%, quando você reparte em duas partes, então vai 50% do sinal para cá, 50% do sinal para lá. Isso aí na parte de engenharia, de cálculos, né, é dada em dBm, que é mais fácil visualização, né, então você colocaria um sinal aqui e ele sai 3 dB a menos para cá e 3 dB a menos para lá, que seria a metade do sinal. É um divisor, né, não tem mágico. Só que quando você vai ligar um divisor desse aqui nessa configuração aqui, ó, tá vendo, ó, aqui uma antena, um amplificador e vários aparelhos, esse divisor aqui ele não resolve, por quê? Você vai colocar aqui, ó, 50% do sinal aqui e 50 aqui, 50 aqui e 50 aqui. Agora você chega na última ponta, ela não vai ter sinal nenhum para você poder usar, né, então foi criado um produto chamado Tapper, ó, que parece fisicamente aqui com o divisor, só que na verdade ele tem uma perda diferenciada, ó, enquanto aqui o divisor, ó, você coloca um sinal, ele perde 50%, 50% o Tapper é diferenciado, ó, ele perde aqui 50% e pro outro lado, ó, deixa eu focar aqui a lente na câmera, né, a gente hoje tá meio com, se ela foca aqui, aqui, ó, ele perde 6dbs, então a perda diferenciada que te auxilia, né, aqui nas TVs, tá vendo, pra conexão de vários televisores, então depende do seu cálculo de sinal, ó, você tem que tá com perdas diferenciadas, ó, esse é perda de 6dbs, tem um com perda aqui de 9dbs, ó, um com perda aqui de 12dbs, outro com perda de 16dbs, e assim vai indo, ó, depende do seu cálculo, ó, 20dbs, 24dbs, 27dbs, e 30dbs. Então isso aqui é até meio, assim, intuitivo, né, ó, quando mais próximo a TV do amplificador, mais atenuação, conforme você vai afastando do amplificador, né, você vai reduzindo as perdas. É isso aí, gente, espero que tenha ajudado e esclarecido aí, tá, boa sorte aí nos seus cálculos aí, e agora a gente tem aqui, nós, né, com empresas, temos o apoio de um outro parceiro grande aqui, que é Aquário, fornecendo tecnologia, produto de alta qualidade, tá, e acabamento, pra facilitar a nossa vida de instalação, de engenharia aí, e projetos aí, ó. Parabéns aí, nosso povo parceiro aí, produtos de alta qualidade, tá, gente, espero que tenha ajudado aí, ó, tá, e até a próxima aí. Curta nosso canal aí, sempre dicas aí, se tiver alguma dúvida aí, por favor, a gente faz um videozinho explicando aí, tá, que é assim, quem sabe ajuda quem não sabe, um dia nós não sabíamos também, fomos atrás do conhecimento. Um abraço a todos aí, até a próxima aí, valeu, inscreva-se no nosso canal, hein, e dá um curtir aí também, se possível, hein, um abraço, tchau, tchau.